Seu Miro no Beat Bem-vindo ao mundo Onde chamamos de cornos A toda gente que leva O chifre ao lado do parceiro Bem-vindo ao mundo Onde te traem daqui pra aqui Onde descobres, perdoas E também traem E elas pensam o que tu faz Oh yeah, e deixar só Elas não sabem que também Podes chifrar e ocultar todas Elas pensam o que tu faz Oh yeah, e deixar só Elas não sabem que também tens Isso que tens ocultado todas Deus já matamos nós Somos todos cornos Somos todos cornos Somos todos cornos E não tem como Nós, somos todos cornos E não tem como Somos todos cornos Que meteram chifra em nós Também chiframos nós Asunya não sei E não tem como E não tem como Qual o paro de 1997 Ah, 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 ah